Bom dia pessoal, a paz do Senhor a todos, eu sou o Diego Santo, estamos aqui nesta manhã na casa do Lucas, estão com o missionário ali, já viemos aqui, já estamos aqui com o Lucas, algumas pessoas já estão doando algumas coisas aqui, e gente, você que está no intuito de ajudar, no intuito de ajudar o Lucas nesse momento difícil, nesse momento que ele está passando por essa situação difícil, eu preciso pessoal, que todos vocês, todos vocês neste momento, nessa hora, nos ajudem, olha a situação dessa casa gente, olha a situação dessa casa pessoal, olha a situação, eu vou, e só para vocês verem, né, a situação aqui que o Lucas está vivendo, né, que a situação difícil, ele dorme aqui nesse lugar, eu preciso que você compartilhe esse vídeo aí agora, você de todo o Brasil, por favor gente, compartilhe, né, olha a situação do Lucas aqui, estamos aqui com alguns dos familiares, né, estamos aqui nesse momento com alguns dos familiares dele, as pessoas estão aqui, ele está aqui tomando banho, né, alguém já se compadeceu, já trouxe aqui algumas cestas básicas, opa, né, para ajudar o Lucas, ele está aqui, eu não vou filmar ele que ele está tomando banho, né, mas estamos aqui, a população está toda junta aqui, no intuito de ajudar, no intuito de ajudar, quando fizemos vídeo pela, ontem, pela noite, né, fizemos um vídeo no intuito de ajudar o Lucas, né, de trazer um recurso para ajudar a família, para ajudar ele, segundo aqui relato da família, o Lucas está depressivo, né, depressivo, vamos falar aqui com a irmã, né, essa irmãzinha, você pode falar, Bessa? Sim, pronto, Lucas está depressivo, estamos aqui com o seu nome, você pode relatar um pouco como é que está o Lucas? A coisa que eu estou sabendo que o vizinho falou, que a mãe abandonou ele aí, trancada dentro de casa, aí a filha dela aqui postou o vídeo, fez o vídeo, ela fez o vídeo, essa menina que está aí, ela fez e mandou para a filha dela, aí a filha dela postou no WhatsApp, não fez também, aí isso virou uma febre, aí todo mundo está vindo aqui ajudar ela, e essa pessoa aqui também, essa, essa moça aqui, que ajudou ele aqui em tudo também, deu comida, porque a mãe não trazia comida para ele, pronto, é isso aí pessoal, está todo o povo aqui, né, todo o povo está aqui, olha o Lucas, na publicação abaixo, link oficial da vaquinha, né, você que sentiu no coração de Deus, de ajudar o Lucas, né, a sair dessa situação, né, a população está toda comovida aqui neste lugar, e nós com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, vamos poder, né, se você contribuir com um real, se você contribuir com dez centavos, cinquenta centavos, não importa a quantia, o que Deus tocar no seu coração, você da região de Feira de Santana, você aqui da Bahia, né, você que pode ajudar, você empresário, você empresário, você que é médico, né, estamos aqui com o Lucas nesse momento, viemos aqui pela manhã, né, confirmamos a nossa vinda aqui, nas redes sociais, estamos aqui para ajudar, né, o missionário Elohim, que nos deu total apoio para chegar até aqui, né, juntamente com o nosso irmão Tiago, Felipe também, que está aqui nos apoiando, gente, eu vou mostrar mais uma vez, mais uma vez eu vou mostrar para vocês a situação da casa do Lucas, ó, gente, assiste, assiste isso aí, gente, ó, ó, assiste, tem uma luz aqui, pessoal, essa aqui é a cama, né, aqui é algumas roupas aqui, suja, né, Segundo informação e relato da família, a mãe, né, a mãe dele, a mãe dele abandonou ele aqui, ele aqui nesse lugar, gente, olha para isso, gente, olha para isso, gente, ó, ó como está esse lugar, meu, olha como está esse local, esse lugar, como a situação desse lugar, gente, aranha, né, olha a teia de aranha, né, vários insetos, né, aqui, aqui também está muito, um lugar muito fedido, né, aqui tem, 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 é, fezes aqui nesse lugar, então, é um, é, calamidade, pessoal, é calamidade total, então, eu preciso que você compartilhe agora desse vídeo, compartilha, irmão, com todo o Brasil aí, vamos compartilhando, né, estamos aqui na casa, na casa do Lucas, estamos aqui, o rei da matemática, viemos apresentar essa situação aqui, né, olha para isso, olha para isso, a situação, né, que esse, esse jovem, né, que fez todo o Brasil sorrir, que fez todo o Brasil sorrir, os vídeos dele chegaram a quase 40 milhões de visualização no Facebook, no YouTube, e agora ele está passando por essa situação, precisando da tua ajuda, precisando da tua colaboração, e, e eu conto com você, olha para isso, irmão, olha para isso, para essa situação, olha para aqui, aqui, ó, 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 olha para isso, esse aqui é o banheiro do Lucas, esse aqui é o banheiro do Lucas, olha essa situação, irmão, ali está algumas roupas dele, né, aqui também, algumas roupas dele, aqui está uma estante velha, com algumas coisas do Lucas, né, está aqui, e nós estamos aqui, eu preciso que você compartilhe agora, né, vamos, irmão, compartilhar agora, em nome de Jesus, vamos compartilhar agora com todo o Brasil, né, para mostrar todo o Brasil, a história daquele jovem menino, né, o rei da matemática, que fez o Brasil todo sorrir, né, e hoje está passando por essa dificuldade, eu creio que a população está toda junta aqui, né, toda junta, quem foi que fez o vídeo, foi você? Está aqui, né, começou, né, Lília está aqui, ela que gravou o vídeo pela primeira vez, você quer falar alguma coisa, você quer falar, estamos aqui online com 230 pessoas, né, de todo o Brasil, pode falar? Não, mas só que as autoridades vejam a situação dele aí, e vêm ajudar ele, tirar ele dessa situação, pronto, qual é a situação real do Lucas no momento? Ele está muito debilitado, ele está em depressão, porque foi abandono da mãe dele, deixou ele, abandonou, trocou ele aí dentro dessa casa, e ele está muito debilitado, está desnutrido, está desidratado, ontem a Samu veio, pegou ele, a gente chamou a Samu, a Samu veio, levou ele, deu assistência a ele, mas retornou de novo para aqui, para o mesmo lugar, o mesmo lugar, no mesmo lugar, né, sinceramente pessoal, a situação, né, é uma situação de completo abandono neste momento, e agora a gente está dando assistência, e aqui, a Samu se juntou aqui, para ajudar o Lucas nesse momento que está aqui, né, tomando banho, aí, como é seu nome, Bensa? Maria da Conceição, Maria da Conceição, né, a Maria da Conceição está aqui, Maria da Conceição está aqui, né, todo mundo aqui, obrigado, viu minha irmã, obrigado, todo mundo está aqui, o Lucas, irmão, né, para você ver aqui a situação real dele, cobre aí, cobre aí, a situação real dele, está aqui, né, precisando de ajuda, precisando do seu apoio, precisando da sua colaboração, então, eu conto com você, estamos com quase 400 pessoas aqui, nessa transmissão, e queremos mostrar para todo o Brasil, a situação do Lucas neste momento, olha aí, o Lucas, como está, gente, vamos ajudar, vamos nos compadecer, pessoal, em o nome de Jesus, né, compartilha aí, com alguém, para que esse vídeo, é, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possível, que podemos ajudar o Lucas, eu vou passar aqui para essa irmãzinha, como é seu nome, Nilvânia, né, dona Nilvânia aqui, ela que fez o vídeo, o primeiro vídeo foi ela que fez, e a vizinha dela, como é o nome da vizinha? Jaciara, Jaciara, e relatou, né, o que nós queremos mesmo, pessoal, é alguma autoridade competente, né, alguém, algum médico, algum doutor, que está vendo esse vídeo, você aí, doutor, que está vendo esse vídeo nesse momento, você aí, médico, você aí, autoridade, prefeito, né, secretário de saúde, você aí que está vendo esse vídeo nesse momento, nos ajude, pessoal, vem aqui visitar o Lucas, né, vê como é que está aqui, já temos aqui algumas cestas básicas, já temos aqui algumas cestas básicas, né, o povo está doando aqui, algumas cestas básicas, está vendo, pessoal? Bota a cadeira aqui, Roupa, olha aqui, roupa, o povo está doando roupa aqui, né, aqui, ó, mais um saco de roupa aqui, mais um saco de roupa, eu preciso que você ajude, eu preciso que você ajude, você é o nosso colaborador agora, você é aquele que vai ser usado por Deus para ajudar, né, isso, coloca ele sentadinho aí, você é que vai nos ajudar, né, a alcançar aí, né, vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar, né, vamos compartilhar para ver se a gente consegue chegar ao Rodrigo Faro, né, o Balanço Geral, algum programa desse aí, né, para ajudar esse jovem, esse menino, né, que fez o Brasil inteiro sorrir, né, com seu vídeo, que viralizou na internet, que se tornou um famoso na internet, e hoje está precisando da ajuda de todos vocês, você quer falar alguma coisa, Besson? você quer pedir para o povo ajudar? E a senhora quer pedir para o povo ajudar também? Vamos para o povo ajudar, né? Vamos lá, pode falar aqui, a pessoa abandonada não é difícil não, é coisa crítica mesmo, tem que o Brasil ajudar mesmo, porque ele merece ser ajudado, é isso que eu queria dizer. Aí, as pessoas clamando aqui, a todos os baianos, a todos os ferenses, você de Feira de Santana, que está assistindo esse vídeo aí agora, pessoal, por favor, estamos aqui na expansão do Feira 9, né, você que conhece um médico, você que conhece um vereador, um político, um doutor, estamos aqui com o Lucas, aqui o Lucas, ó, aqui o Lucas, aqui o Lucas, estamos aqui com ele, né, e ele está aqui, né, precisando de toda ajuda, a irmã está aqui, ó, né, fazendo uma manutenção aqui, né, na unha já deu banho nele, já deu banho nele, está aqui a vizinha aqui, né, a vizinhança toda junta, irmão, nesse propósito, glória a Deus, né, eu estou feliz, porque ainda tem pessoas, né, que estão aqui junto conosco, né, junto conosco nesta manhã, aqui, pessoal, para você que está chegando aí agora, vamos entrar aqui na casa do Lucas mais uma vez, isso aqui é a casa do Lucas, ó, para você ver a situação precária desse lugar, né, olha aqui, irmão, olha aqui como o Lucas está vivendo, essa é a realidade de muitos brasileiros, né, essa é a realidade de muitas pessoas que estão precisando, né, que estão necessitadas, né, olha a situação disso aqui, irmão, né, aqui, aqui, irmão, um lugar sujo, fedendo, irmão, esse lugar, né, um lugar totalmente, sem condição de sobreviver, olha para isso aqui, a cama que o Lucas dorme, né, aqui, irmão, muita roupa, muita roupa suja, espalhada, olha o banheiro do Lucas, essa situação, olha a situação do banheiro do Lucas aqui, irmão, olha o vaso sanitário, né, a situação roupa, jogada aqui, o telhado aberto, tem muita, 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 muita telha de aranha aqui, pessoal, muita telha de aranha aqui, pessoal, é, tem muita telha de aranha aqui, olha aí, o povo, o povo está aqui, irmão, está aqui a população, a gente vai, a gente vai se mobilizar aqui, irmão, fazer uma limpeza na casa, o lugar delegado, não, ele vai ficar em meio, limpar, limpar, levar para onde? vai para uma pipa, todo mundo aí, eu te chamo, vocês andam ali, ela tem que levar a casa, vai continuar a situação, ela tem que levar a casa, ela tem que levar a mãe dele, tem que levar a mãe dele, tem que levar a casa, o remédio, o cara está ali, já vai metindo ali, ela falando que não vai limpar, ela não quer ir para não, você vai dar a casa, aí tem aranha, a minha casa é casa, olha aí, olha o Lucas aí pessoal, é a população, toda a gente aqui, você, Bensa, saiu correndo ali, a irmã saiu correndo, você Bensa, vem cá, você que for o primeiro a chegar aqui, olha aí pessoal, olha aí pessoal, compartilha aí, todo o Brasil, em nome de Jesus, calma aí, para ver o rapaz falar, espera aí, para falar, gente, tem muita pessoa aqui, dizendo que vai ajudar, na internet, estamos com 1.200 pessoas, ao vivo aqui, nos assistindo, tem muita pessoa, dizendo que vai ajudar, que vai colaborar, em nome de Jesus, eu tenho um lugar lá, para colocar ele, olha aí, quanto alguém, não pega ele, que eu não vou ficar com ele, soube para ele hoje, que está limpinho, não fica aí dentro dessa, cadê a mãe dele, a mãe dele, a mãe dele, gostou que abandonou ele, a mãe dele, é essa que é a mãe dele, é, que trancou ele aí dentro, é ela que é a mãe dele, mesmo? é ela que é a mãe dele, é a senhora que é a mãe dele, por causa dela, mas ela precisa ser internada, porque ela tem problema, gente, gente, aqui está, não atende o rapaz direito, não atende ele direito, não me compare com o doge, 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 a população está um pouquinho, revoltada aqui, né, a mãe dele, a mãe dele está aqui, nesse momento, né, juntamente com a população, e ela que causou, ela, segundo alguns relatos aqui, e ela pegar e falar assim, ó, e senhora, era ela, era ela, era ela, que estava aí dentro, era todos ela, era ela, era ela, era ela, era ela, era ela, olha a mãe, a mãe dele, 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 eu não posso pegar, ele confirmou uma coisa só, que eu não, ninguém, que garota as minhas calças, tá aqui, irmão, relato da mãe do Lucas aqui, ele não me importou, para a gente não passar, peraí, a gente vai passar por lá, e meu pai, quem foi? A causadora, disse tudo, foi ela, trancou o menino aí, dentro da casa, e abandonou o menino, foi ela, ela que é a culpa, não quer aceitar, não quer ir para ele, não quer ir para ele, para onde eu fui, VP34, na expansão do Feira 9, né, casa 90, casa 90, aqui irmão, ó, fim de linha do VP34, fim de rua, aí, já achou um vereador, vem para lá, que tem, é mina aqui, a senhora quer falar alguma coisa, quer pedir ajuda ao povo? o pai, eu já falei, isso é demais, não, o problema dela, que ela tem problema de depressão, bacana, ela não tem pressão de crer, depressão de crer, que eu andava no meio do lixo, matando o lixo, batendo com a porta, batendo uma grafona doce, vai eu pegar e ganhar, para ficar com linda, vai eu ganhar dinheiro, vai eu ganhar e cuidar mesmo, é irmão, a situação aqui, infelizmente, é uma situação precária, aqui, é, olha o vizinho, não, porque você, não, porque você sabe, onde é que tem a fonte, todos eles sabem, onde é que tem a fonte, ai, ai, peraí, o senhor está certo, o José, eu considero muito o senhor, quem quer a galinha, quer o galo, a gente está pedindo o senhor, o senhor me de hoje, para ele ficar aí no fonte, o senhor nunca deixe, como eu, porque ele falei, eu vou receber a escola, onde eu pagava ele, para a Luca ficar aí no porão, Luca não pode entrar aí dentro, porque a Luca está quebrou, como de água, e o senhor não falou, ele estava doido, ele bateu na minha cara, com os fios na minha cara, ele estava doido, ai, tudo mentira, que é um menino invogado, não, você está indo para o país, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, deixa eu ver ela aí hoje gente, ele não quer, não quer a mãe, quer o filho, não, eu não quero a minha filha, ela não está mandando botar lá dentro não, Zé, bota aí no fundo, compartilha aí pessoal, olha aí, tem uma coisa, se eu for falar a senhora, olha o relato da mãe dele, eu tenho uma cara com vocês, empatudinho, que ele fique, tem um filho, e quem vai cuidar os outros, a mãe tem condição, você está viva, é Conceição, limpa aí, a mãe tem condição, quando ele não estava vivo, é gente, vamos ver aqui irmão, a situação real aqui, da casa, não sei quem está entrando agora, aí ó, ó, meu filho, ó a Conceição, limpa o rosto dele, que ele botou, eu não ia lá, nem para o rosto dele, para falar isso, eu até chorava, é para ela responder ainda, para ela fazer, é para ser preso, para ser solto, também para ser, é irmão, você tem que ficar lá, para o resto da vida, porque você tem comida de satanás, é a mãe dele, que está aqui no local, né, e segundo o relato da própria, da mesma, né, ela não, não quer mais cuidar dele, então, o Lucas está abandonado, nesse momento, aqui a casa do Lucas, pessoal, a casa do Lucas aqui, a gente precisa de toda a ajuda do Brasil, nesse momento, a gente precisa de toda a ajuda do Brasil, e aí,